A crise que se vive na Amazónia, com o descontrolo em termos de desflorestação, desde janeiro de 2019 até abril de 2020, ela terá aumentado mais de 70%, tem passado ao lado no meio de uma outra pandémica da Covid-19, mas elas andam de mãos dadas. Ligado ao desmatamento está o fogo. O fogo é usado para limpar estas áreas desmatadas e produz, então, fumaça muito densa, que agrava a situação respiratória daqueles que estão ou não infectados por Covid-19. Portanto, é uma situação bastante preocupante. Preocupante até porque áreas até aqui protegidas estão a ser completamente devastadas. Várias organizações não governamentais, entre elas a Greenpeace Brasil, assinaram um documento enviado ao Ministério Público Brasileiro dizendo que o ritmo a que a desflorestação está a acontecer está a pressionar terras indígenas e unidades de conservação, está a pôr em causa a sobrevivência dos índios brasileiros, também eles tocados gravemente pela pandemia.